Essa é a semana em que começa a CPI, a CPI do genocídio, a CPI da pandemia. A gente falava mais cedo sobre o roteiro da CPI, e o foco, de fato, vamos dizer assim, é não só a incompetência do governo Bolsonaro, mas a própria sabotagem. Então, o Ernesto Araújo vai ser chamado para explicar por que não comprou vacina, o Fábio Weingarten por que não fez campanha de esclarecimento, os ministros da saúde, sobretudo Pazuello, por que fizeram propaganda de cloroquina, e todos eles poderão ser responsabilizados criminalmente. Então, começo por você, Paulo, para você falar sobre a sua expectativa em relação à CPI, e aí eu passo para o Alex comentar na sequência. Olha, essa CPI pode ser um momento decisivo no desmascaramento do governo Bolsonaro. Vamos colocar claramente. O Bolsonaro, ele tinha um desafio, que era dar uma resposta ao coronavírus, e ele deu todas as respostas erradas, e mais do que isso, e não vou ficar me alongando aqui, fez um trabalho de sabotagem que ampliou desnecessariamente o número de vítimas, o número de mortos. Hoje, o Brasil é um país com 3% da população mundial, e o número de vítimas chega a 30% das vítimas do coronavírus no mundo inteiro. Ou seja, é uma situação absurda, que reflete, acima de tudo, o trabalho do governo, o trabalho errado, o serviço completamente incompatível com a ciência, com o conhecimento médico e tudo isso. A CPI foi muito difícil de sair, vocês todos nós recordamos, e não por acaso, porque era um instrumento válido, importante para explicar, para exibir para o país o que foi feito e cobrar de cada autoridade o seu papel ou a sua responsabilidade. Então, isso é muito importante. O ministro Pazuello, que durante muito tempo desconversava em entrevistas coletivas, chegou até a querer dar aulinhas para jornalistas, como vocês lembram, dizendo que jornalistas não têm que interpretar, têm que apenas divulgar fatos, chegam a fazer ironias e tudo isso, bem, ele vai ter que se explicar. Da mesma maneira, a cúpula do Ministério da Saúde também terá que se explicar. E temos uma vantagem, uma CPI tem poder, ela convoca a pessoa obrigada a atender, obrigada a prestar depoimento. Ou seja, eu tenho certeza que o país será outro depois dessa CPI. Eu não sei até onde ela conseguirá avançar, mas certamente um país que vivia um silêncio, uma censura de alta a baixa, sobre a pandemia, agora sim ela vai poder conhecer e mostrar para todo mundo como é que se produziu uma tragédia que enluta tantas famílias e que envergonha todo brasileiro que sabe a importância do nosso sistema universal de saúde, o SUS, que poderia ter feito muito mais do que fez. E não fez, porque o governo ficou investindo em cloroquina, tratamento precoce, minimizando a doença, chamando de gripezinha, e nós sabemos tudo isso, a postura totalmente, assim, cúmplice do vírus, em vez de combater o convívio. Eu também tenho expectativas razoavelmente otimistas em relação a essa CPI. e está rolando essa guerra para ver quem vai ser o presidente, né? O Omar Aziz e o Renan Calheiros estão sendo bombardeados agora com aquelas acusações, etc., etc. São 11 senadores, na teoria, 7 de oposição e 4 bolsonaristas, mas tem dois aí, que o PSD, que é o partido Kassab, não se sabe para que lado vão ficar. E um deles é o Omar Aziz, mas ele é do Amazonas. E aí disso vai depender muito o rumo da CPI, porque o presidente é quem indica o relator, e o relator é que dá o tom, né? O relator pede isso, pede aquilo, nega. Então, essas duas questões vão ser muito importantes. Agora, a principal questão a ser investigada é a decisão política do governo Bolsonaro, não há mais dúvida quanto a isso, apostou na política da imunidade por contágio, que é criminosa, que é assassina. É isso que ele mostrou o tempo todo, ao fazer aglomerações, ao minimizar, quer dizer, o que ele queria era e conseguiu. Conseguiu. Quer dizer, não conseguiu o que ele pretendia no final, que é contaminar 70% da população, porque assim se consegue a imunidade de rebanho por contágio, que é um assassinato em massa, porque milhões de infectados significa milhões de mortos. Então, com essa política dele, o Brasil teria milhões de mortos, e não centenas de milhares de mortos. Essa é a grande questão da CPI. É a aposta do governo nessa política, isso foi demonstrado já por estudos, e toda a política contra a pandemia foi comandada por Bolsonaro. Não são esses paus mandados, esse Ernesto Arnaldo. Exatamente. Eu estou tocando o nome muito importante. São todos os paus mandados. A política da pandemia foi comandada por Bolsonaro, do começo até o fim. Quem não concordava, ele mandava embora. Então, esse é o grande foco da CPI. Essa política assassina, que foi posta em prática por Bolsonaro, e aí sim, aí foi posta em prática por ele e pelos seus paus mandados, que também têm que ser responsabilizados, é claro. Já passo para você, Paulo, é importante. E isso que o Alex está dizendo, de fato, é o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro aglomerou, continua aglomerando, ele colocou o Pazuello para fazer propaganda de remédio ineficaz, e ele é o grande negacionista. Então, vai cair um peso nas costas do Ernesto Araújo, porque ele chamava de vacina, sabotou a compra de vacinas, etc. Mas, amando do chefe. Fala, Paulo. Espera aí, que está fechado aqui. Pode falar, por favor. Uma questão importante, que essa política do Bolsonaro, ela chegou a ser ensaiada, experimentada na Suécia. Foi um desastre tal, que os suecos tiveram a compreensão para mudar a estratégia, porque eles estavam assim, na Escandinava, o pior país, com o maior número de contaminados, o maior número de mortes, era um horror. Então, eles perceberam o erro. Isso muito antes. Porque a questão na Europa chegou muito antes. E o Bolsonaro, ele ficou insistindo no caminho errado, e quando continuou errado, ele nada fez. Ele deixou acontecer e continuou estimulando aquilo, como se fosse dar a impressão de que não queria fazer nenhum balanço, que de fato ele não fez. ou seja, foi duas vezes responsável. A partir de uma teoria que já nasceu polêmica, nunca ninguém defendiu essa teoria, e quando ela deu errado, ele continua insistindo. Até hoje, o Brasil não tem uma política coerente de combate à pandemia. E é por isso que nenhum ministro da Saúde permanece no cargo. Seja ele competente, seja incompetente, seja um puro idiota. Porque você não consegue, o governo não consegue acertar um rumo eficiente. Essa é a questão. E isso é responsabilidade de uma pessoa que é o presidente da República.